E aqui no Bola Não Para, ainda continuamos esse assunto sobre venda de ingressos nos jogos do Palmeiras. Vocês acompanharam a entrevista que eu fiz com o Marcelo, presidente da TUP. Se você não acompanhou, tem um link aí também na descrição para você acompanhar a entrevista e entender como sofre aí, e qual é a dificuldade do torcedor do Palmeiras sócio avante, que não está conseguindo comprar o seu ingresso. Ele tem o direito, ele paga, ele vai nos jogos, mas o torcedor não é só. Esse jogo contra o Fortaleza ainda mais, mas em outros jogos o torcedor está encontrando dificuldade. Um exemplo, o jogo contra o São Paulo, Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Atlético Planense, Copa Libertadores, entre outras partidas, o sócio avante trazendo muitas dificuldades. O torcedor vai entrar na fila, já tem 10 mil na fila para comprar, mas vamos saber o que aconteceu com esse torcedor que é sócio avante. Garcia, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Eu gostaria que você explicasse há quanto tempo que você é sócio avante e o que aconteceu com você nesse caso, propriamente dito, do jogo Palmeiras e Fortaleza. Obrigado por atender a gente. Boa noite, Fred. Boa noite a todos aí que nos assistem. Então, Fred, como eu havia dito para você, eu sou sócio avante desde 2015, desde quando foi lançado o sócio avante, eu sou sócio avante, né? E sou sócio do clube. Então, o que acontece? Por força do regulamento do avante, o sócio do clube Palmeiras, que é com o comitante sócio avante, ele compra na primeira pré-venda. Ok? Ok. E nesse jogo, mais especificamente Palmeiras e Fortaleza, eu sabia que a procura ia ser muito grande por se tratar aí do jogo do título, né? Sim. Eu acredito piamente nisso como palmeirense. E, cara, se você pegar o meu scout do ano de 2022 ou desde quando foi avante, eu deixei de ir talvez cinco ou seis jogos, né? Eu com meu filho e mais alguns amigos, nós estamos lá quase todos os jogos, né? 90%. E nesse jogo, especificamente, eu entrei lá na fila, quando vai ter, a fila tem um tweet, né? Que é um aplicativo, né? Do avante. E você fica aguardando. E eu fiquei aguardando quando deu dez horas em ponto. Você não imagina, cara. Tinha mais de dez mil na minha frente. Mas até aí, esse não foi o problema. Porque eu consegui acessar e eu consegui... E haviam ingressos disponíveis, né? Os ingressos que eu precisaria comprar aqui. O ingresso pra mim, pra minha esposa e pro meu filho. E a minha filha tava do meu lado, que ela é avante também, sócio do clube, e pra ela e pro marido dela. Nós íamos todos. Só que, pra nossa surpresa, haviam os ingressos disponíveis, né? Quem é sócio avante sabe, o bonequinho fica verdinho lá. Você clica, escolhe lá o local que você quer assistir o jogo. Havia um poucos, obviamente. Mas quando você clicava nele, o bonequinho sumia. E eu fiquei nessa daí tentando, cara. Foi uma aflição tremenda. Eu fiquei nessa daí uns 40, 50 minutos. Conclusão, eu, Garcia, que vou a todos os jogos do Palmeiras, que sou palmeirense desde 1972, que vi aquele time fantástico, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu Ademir, Edu, César e Ney, jogar, que foi aonde me conquistou. Eu vou ficar de fora, cara. Eu vou ter que assistir aqui com a minha família, aqui em casa, no telão, porque eu não consigo ir ao Allianz Parque por conta de uma maracutaia que houve aí e que eu fiquei de fora. E, Garcia, outros jogos você teve problemas de ingresso? Eu soube de algumas pessoas que tiveram problemas de ingresso? Porque esse do Fortaleza foi assim... Muita gente reclamou. Até porque vai ter um show e reduziu, inclusive, a capacidade do estádio para esse jogo contra o Fortaleza. O Setor Norte, por exemplo, não terá venda de ingressos para o torcedor, apenas para que assistir naquele telão, igual ao final do Paulistão, para ver atrás do palco montado ali. Sim, sim. Teve outras vezes que você teve dificuldade na compra de ingressos? Olha só, Fred. Eu, na verdade, eu me sinto privilegiado, porque eu não tive mais... Eu tenho muitos amigos avantes que tenho. Agora eu vou te contar só uma peculiaridade, que é assim. Quando eu abro e eu entro na compra do Avante, cara, você não acredita. O Gol Norte, que é o local da arena que tem o preço mais acessível, você não encontra ingresso. Vamos imaginar hipoteticamente que abriu agora, 20 horas. Nós entramos 21. 20 horas e 1 minuto. Você não tem mais ingresso no Gol Norte. E lá são, numa situação normal, lá são mais ou menos 8 mil ingressos. Isso, 7.800, 8 mil ingressos. Então, você não encontra. Qual a explicação para isso? Você, depois dessa frustração do jogo Palmeiras e Fortaleza, você repensa em ser sócio avante? Você fala, poxa... Eu repenso sim, sabe por quê? Porque, assim, olha só. Eu, por ser palmeirense apaixonado como eu sou, e ainda consegui passar isso para os meus dois filhos. Eu tenho uma filha de 29 e um filho de 14. O meu germo também é super palmeirense, o marido da minha filha. Eu me sinto frustrado. Por quê? Porque, mesmo com a pandemia, eu não deixei de pagar nem o clube e nem deixei de pagar o Avante. Eu continuei, né, todos os meses pagando lá as minhas mensalidades para que fortalecesse tanto o Palmeiras quanto, né, o programa do sócio avante. Só que eu tenho amigos que ficaram sócio avante e já estão desistindo. Por quê? Você imagina que a capacidade do Allianz Parque, vamos imaginar um jogo aí que seja capacidade total nossa, cerca de 41 mil ingressos. Isso. Nós temos 80 mil sócio avante. O camarada que tem duas, três estrelas, ele vai ficar o ano todo, não vai conseguir aumentar o rating dele porque ele não consegue comprar. E sendo que desses 40 mil, né, Garcia? É uma parte que é do Palmeiras, outra parte é do Allianz Parque, camarotes, ou seja, ainda é mais reduzida ainda essa possibilidade. Sem a gente pensar mesmo friamente pelos números. Uns 30 mil. É. Você não é fácil você conseguir o ingresso, por mais que você tenha todos os indicativos, presença, tudo. Quem não consegue ir a todos os jogos, o cara fica cada vez mais difícil. É mais fácil ir num jogo de baixo público, e o Palmeiras com essa fase é difícil ter um jogo com baixo público, né? Então vai ficar muito difícil para o torcedor, ou seja, não é algo atrativo. O torcedor vai pelo coração, quer ajudar o clube, quer prestigiar o clube também no jogo, mas a gente pensar no todo, né, Garcia? Não é tão vantajoso assim, né? Infelizmente, né? Na verdade, não é, Fred. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu sou prata superior. Então eu, mais os dois dependentes que eu pago, eu pago aí por mês... 180 reais, deixa eu ver, 162 reais mais ou menos, né? Eu tenho 75% de desconto na Superior Norte e na Superior Leste. Ok. Lá no Gol Norte tenho 50% e nas outras dependências eu tenho 50% de desconto. O que acontece? Quando você começa a ter dificuldade para você ir assistir ao jogo, ao espetáculo, que hoje o Palmeiras dá espetáculo, a gente fica frustrado, cara. Fica frustrado mesmo. E, Garcia... Você está repensando seriamente. Você está repensando em continuar como um sócio avante, né? Sim. Claro, você não viu a entrevista e a entrevista do Garcia está indo após a entrevista do Marcelo, o presidente da TUP, que eu fiz, ele não viu e vai... Com certeza o Garcia vai querer também assistir. Mas, Garcia, se você soubesse que, por exemplo, um link é disponibilizado para agências de turismo, para grupos de torcedores, que, claro, são um sócio avante e precisam pagar para comprar o ingresso, mas esses links acabam passando à frente de você, por exemplo, que entrou como sócio torcedor e ficou lá na fila esperando, viu lá, tinha uma vaga lá para você comprar e você não conseguia comprar e tinha ingresso, pelo menos visualmente existia o ingresso e quando você clicou e não conseguiu, se você soubesse que existem links que passam à frente de você, como se você tivesse uma fila, furam à sua frente e comprou ingressos. Realmente aí você poderia ter realmente desistido de ser sócio avante? Porque essa é a matéria que eu fiz. Mas, na verdade, Fred, aliás, te parabenizar pela matéria que você está fazendo e muitos torcedores avante, torcedores do Palmeiras, vão se sentir representados com essa entrevista nossa. Por quê? Porque não é justo, cara. Por exemplo, eu fiquei lá esperando e, assim como num passo de mágica, a hora que abriu a venda tinha mais de 10 mil caras na minha frente. Então, isso significa o quê? Significa que agora a minha suspeita, pelo que você está falando, ela esclarece. Por quê? Porque se tem um link que ele passa na minha frente, como se fosse um fura-fila. Claro. A pessoa... É só para deixar bem claro, quem não assistiu, pode até assistir, eu vou deixar o link aqui, eu repito. Não é que a pessoa está pegando ingresso de graça, a pessoa vai comprar como o Garcia, só que a pessoa está tendo uma vantagem de estar à frente do Garcia, que foi lá às 10 em ponto, só que esse recebe o link antes e consegue comprar. E aí há dificuldade. E por que o Garcia não consegue? Porque nesse link o cara tem um prazo para poder fazer a compra. Ou via Pix, ou via cartão, o cara tem um prazo. E aí esse lugar está disponível, mas a pessoa já está comprando, já está fazendo a compra e o que o Garcia não conseguiu. Por exemplo, ele, entre outros, torcedores que tentaram e não conseguiram. Sim. Na verdade, se eu tivesse, mesmo com toda essa possibilidade de um link que fura fino e tudo mais, Fred, mesmo que eu tivesse entrado e não houvesse ingresso disponível, cara, eu não ficaria tão frustrado. Apesar de o desconfiômetro estar lá no décimo andar. mas o que me frustra e o que me deixa mais revoltado é porque haviam ingressos. Havia ingressos e, de repente, o ingresso, como num passe de mágica, como eu disse, ele sumiu. Então, é muito estranho, muito estranho. Você acha que falta pelo menos uma transparência, algo mais claro para o torcedor saber? Eu acho que é assim, Fred, eu acho que o grande patrimônio de um clube que tem lá o departamento de futebol, eu acho que o maior patrimônio dele é o torcedor. Então, é o torcedor que faz das tripas ao coração. Por exemplo, agora, esse preço absurdo, R$ 320,00 o ingresso. Aumentou. O camarada, é, por conta desses jogos, os últimos jogos agora, se você contar Libertadores, Copa do Brasil, agora essa fase final aqui do Campeonato Brasileiro, essa reta final, o ingresso, ele está na média aí R$ 220,00. Não é um preço muito acessível. Sim. Né? Então, o que acontece? Mesmo o ingresso estando com esse valor, né? Bem, bem, super, super estimado, né? A gente, como palmeirense, faz um esforço e acaba indo. Mas, quando você, mesmo com esse valor, né? Nesse patamar, você não consegue e realmente é frustrante. Hoje, Garcia, muito obrigado por aceitar, falar do seu exemplo, o que aconteceu com você. Eu acho que é muito importante até para ilustrar nessa entrevista, que eu repito, que eu fiz com o Marcelo, presidente da TUP, que explica sobre esses links gerados para a compra de ingressos e o Garcia retratando o porquê que ele não consegue. Aí é um exemplo prático para você que não, que estava assistindo a entrevista e não entendeu, às vezes não é só se avante ou não estava entendendo. Aí é um exemplo prático. Ele é um torcedor que, isolado, né? Ele e a sua família, vai comprar e não consegue. Ele entra na fila, consegue acessar o mapa de assentos e aí, quando vai comprar, não consegue. Então, vocês estão entendendo o que gera, né? O que esses links citados na entrevista geram ao torcedor normal, comum, que tenta acessar e comprar o seu ingresso que ele tem aí como direito por ser tão assíduo. Que exatamente eles, o próprio sistema, o próprio sócio avante, faz com que o torcedor seja assíduo para ele ter pontos, estrelas, condições mais facilitadas e que, na verdade, isso não está mais valendo. Ou seja, o torcedor fez todo esse trabalho para que no jogo principal do ano ele não conseguiu, por exemplo, o Garcia, entre outros, repito, que mandaram mensagem para mim, reclamaram, que preferiram não se manifestar, o Garcia gentilmente se manifestando, que é importante porque o torcedor tem que ser representado e a minha grande luta é que o torcedor seja tratado de forma igual, que ninguém passe na frente de ninguém, que todos tenham o mesmo direito para poder comprar e conseguir acessar e ir para o estádio, fazer o que é melhor o torcedor fazer, que é vibrar e torcer pelo seu time. Muito obrigado, viu, Garcia, pela sua atenção aqui com a gente. Nada, Fred, foi uma satisfação e aquela, só um trocadilho na hora da cereja do bobo. Tiraram a cereja. Brincadeira, né, meu filho? Tiraram a cereja. Valeu, sucesso para você aí, meu amigo, e tamo junto. Valeu, pode contar aí com a gente. Muito obrigado, Garcia, muito obrigado. Falamos com o Garcia, torcedor palmeirense, sócio avante, que não conseguiu comprar o seu ingresso para o jogo Palmeiras e Fortaleza e você acaba entendendo agora um exemplo prático do que a gente conversou com o presidente da TUP, o Marcelo. Tá legal, gente? Muito obrigado a todos que acessam aqui o A Bola Não Para, se inscreva aí no meu canal no YouTube. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí